E hoje a gente está aqui fazendo uma maravilhosa degustação com os produtos do Alemão aqui no Supermercado Real, no centro de Guriri. Uma degustação maravilhosa e aqui você encontra todos os produtos do Alemão. Cachaça do Alemão, vinho do Alemão e artesanal do Alemão. Nós estamos hoje em mais de 190 pontos comerciais e o Real Supermercado também é um parceiro super especial. E a gente está aqui com vocês hoje para fazer a degustação de todos os produtos do Alemão. Aqui você degusta a cachaça do Alemão, vinda diretamente de salinas, envelhecidas em barris nobres e especiais de cada madeira. Enquanto também na área dos licores, artesanal do Alemão, a cachaça do Alemão, bananinha. Uma delícia que é feita com 1 kg de banana, tem fusão por garrafa, hamburana. Tem também agora da linha do vinho do Alemão, vinda diretamente da Serra Gaúcha, feita com uvas selecionadas Bordeaux e Niagra. A cachaça diretamente do barril, você também encontra a conserva de pimenta feita com cachaça do Alemão para deixar o seu aperitivo ainda mais especial, seu prato, sua comida. E além de tudo, no final hoje da degustação, vocês vão fazer parte do maravilhoso sorteio que vai a cachaça do Alemão na jutinha e um copinho especial artesanal. Agora eu vou mostrar para vocês que além de vocês degustarem, é só passar aqui e garantir um dos deliciosos produtos que aqui dentro do supermercado você encontra toda a linha da cachaça do Alemão, vinho do Alemão e artesanal do Alemão. Uma linha completa de vinhos, deliciosos, na versão seco e suave, tem para todos os gostos. Agora da linha da artesanal do Alemão, uma ampla variedade de licores, morango e canela, maracujá, jabuticaba, coco, canelinha, figo, chocolate com pimenta, chocolate com menta e café cremoso. Agora a linha da cachaça do Alemão, você encontra ela, as nossas tradicionais, que é em barris e dornas, nobres e especiais e a prata que é armazenada em jequitibarrosa, vinda diretamente de Salinas. Esse é um blend super especial do mestre Alambiqueiro, envelhecido por dois anos, em quatro madeiras, carvalho europeu, amburana, bálsamo e sassafrais. Um blend super especial, você também encontra cada cachaça envelhecida em suas respectivas madeiras, vindas também diretamente de Salinas, envelhecidas por dois anos. Bálsamo, amburana, carvalho europeu e sassafrais. Então é só passar aqui no supermercado real, no centro de Guriri e já garantir um dos nossos deliciosos produtos para o seu final de semana. Tem também agora da linha artesanal do Alemão, a conserva de pimenta, que é feita com cachaça do Alemão e outros deliciosos ingredientes para você deixar o seu prato ainda mais gostoso. O seu petisco, bananinha, que é super especial. Então é só passar aqui no supermercado real, nesse parceiro maravilhoso e garante uma dessas delícias. Então é só passar aqui no supermercado real, no supermercado real.